E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje é dia de dar um rolezinho e falar um pouquinho sobre essa motoca aqui. Ela é uma boa, vou falar isso pra vocês aqui. Ela é da loja daqui em motos, dá uma olhada aí, que bonitinho. Cheio de moto aqui, cara. Tem umas motos estilosas pra caramba. Ali é o Brunão. Olha quanta moto diferente tem aqui, galera. Tem XRE300, CBR, tem uma MT-03 ali, a moto muito famosa aqui no canal. XRE190, Titan, Factor. Uma variedade enorme, tem uma Ninja 400 ali no fundo. Vários modelos de B110, 125, Under e tudo mais. Então vocês tem uma variedade enorme aqui, tem Phaser, tem Twister. E bora lá falar agora exclusivamente aqui da CB500F. Vamos lá, vem comigo. Antes deixa eu mostrar ela aqui, os detalhes um pouquinho pra vocês. Tá toda original, como vocês podem ver. Tem um slider aqui. Esse slider é da Procton Racing. É o mesmo slider que eu uso na minha GSX da marca, né, da mesma marca. Bonita. Ano 2015, o preço de tabela FIP dessa moto aqui é R$19.392. E essa moto, cara, ela é muito controversa. E eu vou explicar porquê. E o porquê desse título também. Ela é R$8,80. Quem gosta dessa moto, gosta. Quem não gosta, já saiba, né, critica. Muita gente sente falta de passar dos 200km por hora, igual a CB500 antiga. Que também é uma excelente moto. Mas sendo bem sincero, perde pra caramba em ciclística quando você compara com essa aqui. Não tem nem comparação, cara. Essa aqui é uma moto bem mais preparada. Tipo, pro dia a dia. Pra você pegar aí algumas viagens e tudo mais. Ela é bem mais confortável. Uma mecânica legal. Você pode dar uma lida aí em fóruns aí. Até pesquisar no próprio YouTube mesmo. De pessoas que tem essa moto. Ela não tem um histórico de problemas crônicos, saca? É que a galera realmente sente muita falta de um motor mais forte. O pessoal vê o lado dela ser 500 cilindrada e logo pensa, poxa, tem que andar forte pra caramba. E ela não tem essa proposta, né? A proposta dela é mesclada entre conforto, uma moto pra andar na cidade, e uma moto com uma pegada de torque pra fazer ultrapassagens na rodovia. Que limita a 188. É a velocidade máxima que ela chega original. E pra você ver como é uma moto bem aceita pelo público. Por mais que tenha as pessoas aí que não gostam dela, criticam. Eu gosto. Eu acho uma moto divertida, gostosa de andar. Já fiz muitos vídeos com o CB500F aqui no canal. O que é que eu penso? Cara, dificilmente você vai encontrar uma moto com uma mecânica tão confiável assim, com reposição de peças fáceis, por se tratar de uma Honda. E por ela estar há tanto tempo no mercado já, onde você vai, você encontra peça, loja, tem tudo muito fácil. Colocar ela na rodovia ali pra gente dar uma esticadinha de leve. E você vê que não tem dificuldade nenhuma, cara. Essa moto aqui, tipo, dificuldade que eu falo, pra você se adaptar. Ah, Juninho, tô saindo aí de uma 150, 250. Essa moto aqui serve pra você tranquilo. Porque ela não é... Ela tem torque, force, tudo, mas você tem que mandar a mão, né? Ela é bem prática na questão de controlar o acelerador e tudo mais. Não é aquela moto que você só rela e já sai pulando igual um boi desenfreado. Ela é tranquila. Então, assim, eu recebo muitas perguntas no Instagram. Às vezes, quando eu faço a live jogando videogame aqui. Acompanha minhas lives aí, galera. É o lugar perfeito pra nós trocarmos uma ideia ao vivo. E... O pessoal fala muito dela. Pô, Juninho, e aí? A CB500F é boa mesmo? Vale a pena? Cara, vale muito a pena. Porque ela é aquela moto limite pra servir pro dia a dia. Por que eu falo limite? Porque ela consome um pouco mais do que Twister, Phaser, 250. E tem um custo de manutenção um pouco mais caro. Mas, ainda assim, não é um custo que torna ela inviável pra usar pro dia a dia. O legal de comprar uma moto dessa, de ter uma moto dessa, é que você tem uma moto tão boa pra dar aquele rolê no final de semana com a galera. Lembrando que ela não é muito confortável pro garupa, não, tá? Mas, você tem uma moto legal pra dar um rolêzinho no final de semana e tem uma moto bacana pra caramba pra ir trabalhar pro dia a dia. Pela facilidade de passar no corredor com ela. E tudo mais. E, galera, parece que eu vou pegar a chuva. Tô sentindo uns pingos aqui. Vai moiar o meu rolêzinho com a CB. Que zica! Nossa, e tá chovendo mesmo, rapaziada. Ai, papai! Agora ferrou. Mas, vamos lá. O que nós é a raiz. E olha só como é que ela é uma moto que progride fácil. Ela vai que vai. Mandou a mão, ela vai mesmo. Acabei de falar que eu sou raiz. Já tô vendo um posto ali. Eu acho que eu não vou parar ali. Eu acho que não tem necessidade. Eu vou ficar ali no posto, né? Ficar sequinho, bonitinho. E pá! Mas, resumindo a ópera aqui, galera. É... Ela é uma moto boa, assim. Não é uma bosta. Eu sei que o pessoal critica muito a questão de velocidade final dela. Mas não é a proposta, cara. Você tem que entender a proposta. Eu sou contra muitas coisas que a Honda faz. Mas é o que eu falo. Eu sou fã de motos e não de marca. Sou contra os preços abusivos que a Honda pratica, por exemplo, e tal. Mas, quando qualquer marca desenvolve uma moto legal. Uma moto que atende a proposta. Que não dá problema. Que não dá dor de cabeça. Eu falo bem. Se a moto for ruim. Eu vou falar mal. Não precisa enganar ninguém, não. Até porque eu nem ganho pra isso. Que é sinceridade. Quando eu sempre que eu pego as motos das lojas. Eu peço. Falo, cara. Só permite eu ser neutro. Tipo assim. Se a moto que você tá me fornecendo aqui for boa. Eu vou falar os pontos positivos. Se tiver pontos negativos. Eu vou falar também. O pior ponto negativo dela aqui. Que eu enxergo. Não é a velocidade final. É o conforto. Conforto pro garupa. Pro piloto é bom. É legal. É gostosa. Mas pro garupa não. E por que que eu não considero a velocidade final como sendo um ponto negativo? É justamente. Porque você não vai ficar limitando ela o tempo todo. São poucas oportunidades que você vai ter de fazer um top speed. A menos que você compre uma moto dessa pra ficar tirando racha com a MT-03, com a Z300, com a KTM Duke 390. Que aí você vai querer só ficar exigindo desempenho dela e tudo mais. Mas fora isso, cara. A proposta da moto é outra. E é isso que... Que tem que entender. Na CB500F. E aí, galera. Esses matinhos aqui é um perigo. Esse aqui escorrega. Você sai escorregando e dançando igual um boi. Fica ligeiro. Um amigo meu escorregou bem na curva, cara. Dessa forma aqui. Ele... Tava... Nós estávamos chegando em Bueno de Andrada. Tinha esses matos cortados, tudo, né? Ele passou em cima de um aí. Tava com uma Kawasaki ZX10. Caiu. Imagina o Preju. Cair de ZX10. Tá gravando aqui tudo bonitinho. Vou dar só uma esticadinha aqui pra vocês. Só pra... Dar aquela... Mostrada no potencial. Pra vocês verem que ela é forte. Ela tem torque. Olha como ela vai bem. Uhul! Dá uma farenadinha aqui, bem gostosa. Aí. Reduzi. O trânsito ficou... Moiado. Mas deu pra ter uma noção aí, né? Que ela é realmente forte. Tem torque legal. Ela evolui muito bem no torque. O que acaba tornando uma moto divertida em baixa, cara. Tem muita gente que não liga muito pra velocidade final. Que é uma moto forte na hora de arrancar. E isso ela proporciona muito bem. Outra coisa que eu acabei esquecendo de destacar aqui. Antes de encerrar o vídeo. É... A posição de pilotagem. Eu acho muito interessante. Ela tem um equilíbrio perfeito, cara. Entre ficar com o tronco quase reto. E projetar ele um pouquinho pra frente. O que ajuda na hora de fazer curva. Entende? E também te proporciona conforto aliviando os punhos quando você decide ficar com a coluna reta. Basicamente é isso aí. Aquele abraço pra vocês. Obrigado. Obrigado mesmo pela presença de cada um. Galera, não esquece de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. O link tá aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. E tamo junto. Aquele abraço. Fique com Deus. Vamos que vamos.